Já contei aqui que o Congresso Nacional já foi fechado por ditadores 18 vezes ao longo da história. E embora existam pedidos de apoiadores de Bolsonaro por um novo fechamento, isso não é mais possível, segundo a Constituição de 1988. E nem deveria. Isso porque, embora o Congresso Nacional hoje esteja recheado de deputados e senadores corruptos, golpistas e que estejam atuando em causa própria, ainda assim, o Congresso cumpre uma função extremamente importante para a democracia brasileira, como eu mostro nesse vídeo. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço, fui infeliz, autor da guinocina de Paris O Congresso Brasileiro foi criado em 1824, logo após a independência do Brasil, inspirado na Carta Monarca Francesa, que foi criada exatamente depois da queda de Napoleão Bonaparte. Na Constituição de 1824, que criou o Congresso, foi estipulada então a criação da Assembleia Geral, com deputados e senadores. Com a Proclamação da República, o Congresso novamente estava presente, seguindo o que foi estipulado na Constituição de 1891, a primeira do período republicano. Uma mudança só vai ocorrer em 1934, quando é feita uma nova Constituição, desta vez no governo de Getúlio Vargas, em que estipula que o poder legislativo seria exercido apenas pela Câmara dos Deputados, deixando o Senado então com um papel apenas de colaborador. O modelo com a existência de Congresso seguiu de pé até mesmo na ditadura militar, embora os militares tenham fechado o Congresso em três ocasiões ao longo dos 21 anos, além de também ter caçado 148 mandatos de deputados e senadores, o que obviamente freava um pouco a atuação do Congresso na investigação, na avaliação sobre o governo federal. Com a volta da democracia, o Congresso passa a ter até mais poder que o Executivo, em alguns aspectos, afinal, cabe a ele elaborar, aprovar, debater e aperfeiçoar as leis. Assim como depende do Congresso autorizar acordos internacionais, autorizar o presidente a declarar guerra, estado de sítio ou intervenção em algum estado, como também é função do Congresso fiscalizar e aprovar as contas do Executivo. Neste último caso, por exemplo, sem a existência do Congresso, o presidente ficaria livre para fazer qualquer tipo de coisa, afinal, não teria ninguém para fiscalizar as suas contas. E isso vale tanto para o presidente que você iria apoiar, como também em um episódio que esteja lá um presidente que você não concorde. Além disso, a disputa para presidente está sempre restrita a poucos nomes e, obviamente, nem todos os estados estão representados, às vezes nem mesmo as regiões estão representadas. Isso faz com que o deputado e o senador estejam mais próximos do eleitor, o que facilita que a população envie as suas demandas para que, então, o Congresso decida. Se, por acaso, você não tem acesso ao deputado ou senador que você elegeu, então está na hora de você rever e procurar um outro deputado. E, por fim, como são 513 deputados e 81 senadores, existe uma maior discussão sobre os projetos, reduzindo, assim, a chance de ter aprovação por interesses particulares. Lembrando que eu estou falando reduzindo. Tudo isso vai depender de quais serão os deputados e senadores eleitos pelo povo. Com isso, o foco não tem que ser fechar o Congresso, e sim buscar que ele tenha mais representatividade. Afinal, se temos mais negros, mais mulheres e boa parte dos brasileiros são trabalhadores assalariados, não dá para que o Congresso seja formado, basicamente, por homens, brancos e empresários. Além disso, se olhar a história do Brasil, se tem um presidente que não pode reclamar do Congresso, é Jair Bolsonaro. Afinal, ele ficou mais de duas décadas lá como deputado federal. E, ainda por cima, elegeu a segunda maior bancada do Congresso. Isso sem contar que a maioria dos partidos votam favoráveis aos projetos de Bolsonaro. Podemos, Patriota, PSDB, DEM, Entre Novo, entre muitos outros, votam sempre juntos com o que o Bolsonaro determina. Desta forma, se por acaso o Brasil não vai para frente, a culpa não é do Congresso, e sim do Executivo, que não consegue enviar pautas que façam o Brasil avançar. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!